Em um pronunciamento surpresa na manhã desta quinta-feira, Michel Temer reagiu à delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. O presidente interino disse que não vai permitir que um fato leviano embarasse a atividade governamental. Eu quero fazer uma declaração a respeito da manifestação irresponsável, leviana, mentirosa e criminosa do cidadão Sérgio Machado. O ex-presidente da Transpetro acusou Temer de ter pedido recursos ilícitos para a campanha do então candidato à Prefeitura de São Paulo em 2012, Gabriel Chalita. Nós não vamos tolerar afirmações desta natureza e quero revelar, agora deixando de ser o presidente da República quem vos fala, eu quero dizer que quando surgirem fatos desta natureza, eu virei a público para contestá-las em benefício da harmonia do nosso país. Temer disse ainda que mantinha com Sérgio Machado apenas um relacionamento formal e que jamais permitiu a arrecadação fora da lei. Uma declaração.